Foi preso na região dos Lagos do Rio de Janeiro, um dos traficantes mais perigosos do estado. Ele tem 16 mandados de prisão. A repórter Carla Chaves tem as informações direto da capital fluminense. É com você, Carla. Olá, César. O Leandro Solano foi preso em Saquarema, na região dos Lagos, depois que a polícia recebeu informações pelo Disque Denúncia. Ele estava foragido desde 2012 e seria o chefe do tráfico na comunidade do Arrastão, em São Gonçalo, na região metropolitana. Ele teria sequestrado, torturado e tentado matar um policial militar em 2014 e também seria o responsável por distribuir fuzis para várias comunidades do Rio de Janeiro. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Carla. Uma ótima sexta-feira a você.